A oração de hoje, terça-feira, 24 de abril, é com base no pedido de um homem que tinha uma enfermidade terrível. Ele sofria de lepra e chegou diante de Jesus dizendo, Mestre, se queres, pode purificar-me. Naquela hora, Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o dizendo, Quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Não importa o tamanho da dor, problema, enfermidade, crise ou qualquer adversidade, Jesus pode solucionar num toque, numa palavra. Mas para isso nós precisamos crer e confiar, pois a nossa vitória vem pela fé. E essa fé é alimentada através da palavra de Deus e da oração. Por isso oremos. Deus bendito, de graça e misericórdia, Eu agora coloco cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Juntamente com aquelas que estão escrevendo seus nomes, Nomes e familiares, parentes, amigos, Que cada uma dessas pessoas, Pelo poder do nome santo de Jesus Cristo, Possa receber um toque de purificação, De cura, de libertação. Em nome de Jesus, seja limpo, seja purificada, seja liberto, receba a tua vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta oração e seja você um missionário, uma missionária de Deus.